Quero cumprir a palavra do negar a mim mesmo e seguir-te Ora isso ao Senhor, Pai aqui estamos Clamamos Pai a Ti, viemos aqui pra Te louvar, pra Te adorar Quando clamamos pelos céus abertos, Senhor Não queremos direcionar todos os nossos esforços em pedir as bênçãos das Tuas mãos Mas pra dizer, Pai abre os céus Que a Tua glória e o Teu perdão e a Tua graça se manifestem neste lugar Apesar de não sermos merecedores, Senhor O Teu amor nos alcança O Teu amor levou Jesus até a cruz pra morrer por nós E nunca, nunca teremos como pagar Mas estamos aqui porque queremos celebrar o Teu amor nas nossas vidas Queremos entregar a Ti a nossa gratidão, Senhor, o nosso coração a Ti É o que temos de mais precioso É o nosso altar levantado para Te adorar É o trono do nosso coração para que o Senhor seja o Rei da nossa vida É a nossa vida rendida em arrependimento Para buscar a Ti em Espírito e em verdade Queremos Teus corações puros, Senhor Porque queremos ver a Ti Queremos, Senhor, chorar com os que choram Queremos, Senhor, cumprir os Teus mandamentos Pois assim poderemos provar o nosso amor a Ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu não conheço, Senhor Mas o Senhor conhece cada coração aqui neste lugar Que cada coração que veio aqui pra Te servir Possa conseguir deixar tudo lá fora E vir trazer uma adoração para Ti Cheia de amor Em nome de Jesus Pois hoje é uma noite de festa pra nós, Senhor Celebrar, Senhor, a Tua vida, a Tua ressurreição Celebrar a vida do Rei que nos salvou Celebrar o Rei vivo que um dia voltará Para buscar aqueles que creem em Ti, que Te amam Em nome de Jesus não há nada, Senhor Que impeça este relacionamento nosso contigo Nós queremos agora, em nome de Jesus Para nos declarar correntes quebradas Fortalezas malignas destruídas Para que os nossos corações sejam abertos Para que o Teu Espírito venha E faça a Tua morada em nós A Tua obra em nossa vida E possamos a cada dia levantar este altar de adoração Porque Tu és digno E sempre será E sempre será Tu és fiel E sempre será Pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje E será eternamente Todo aquele que crê, levante suas mãos e aplauda Ao Senhor Digno de ser voltado E que nesta noite o Senhor Dê-nos as águas e o Seu trono sobre nós Trazendo cura, trazendo restauração Trazendo teu amor sobre nós Em nome de Jesus Glória a Deus Amém Prazer de estar com você aqui Nós perdemos alguns irmãos